Música Olá todo mundo, no vídeo de hoje então a gente vai conversar sobre 3 ou no 1 de turma da Mônica jovem Então vamos lá começar pelo volume 4, Mônica e o Cavaleiro Nesse volume aqui a Mônica é convidada pelo príncipe Safiri para ir em sua festa de 15 anos Onde ele vai ser ordenado o Cavaleiro Protetor do Reino de Prata Só que acontece muitas coisas erradas e o Cebola acaba sendo sequestrado por engano por uma bruxa No meio disso ainda tem uma trama em que um duque quer sabotar o príncipe Safiri para que o filho dele assuma o trono E essa Mônica e o Safiri saem para tentar salvar o Cebola O que será que vai acontecer? Será que eles vão conseguir salvar o Cebola? Vou dizer que a trama é bem legal, bem fantasiosa, bem aventura de fantasia mesmo Muito gostosinha, adorei No próximo volume, que é o Entre o Céu e o Inferno, volume 5 ou volume 105 A escola recebe um novo aluno Esse aluno é bem estranho porque ele não gosta de ninguém, ele se acha superior Só conversa com a Dorinha E ele tem uns amigos muito estranhos que andam aí pela rua Agora que vai debater o bem e o mal O que você pode fazer para atingir a bondade Ou acabar com ela o mais fraco de uma turma de amigos Será que esse colega esquisito da turma vai conseguir fazer isso? Bem, eu não vou contar, mas o final é surpreendente E Dorinha, personagem mais legal Puta que pariu Muito legal ela Ela enxerga a bondade onde ninguém quer ver a bondade Bem legal Aí nesse livro aqui, nesse volume aqui, que é o volume 6 Que é o Cebola na Austrália Nós temos o Cebola com a Irene Eu não conheço a Irene porque eu não li a primeira série Aparentemente é uma pessoa aí que faz muito ciúme na Mônica Então a Irene está com o Cebola lá na Austrália E a Mônica fica com muito ciúme Só que o Cebola vai nos mostrando como que é a rotina dele Como que é a vida dos australianos É um volume super interessante para você aí Que um dia pretende fazer intercâmbio em algum país Ou até mesmo na Austrália, né? Ele fala muitas coisas e o final é muito bonitinho E principalmente as falas finais que eu vou ler aqui para vocês Espera aí Então eu deixo vocês com um belo pensamento aborígene Que resume bem esse final de jornada que tive nas terras de baixo Todos estamos de visita neste momento e lugar Viemos observar, aprender, amar e voltar para casa É bem bonitinho esse volume, eu adorei ele A Cebola está muito fofinha com a Mônica aqui Apesar de que eu conheço muita gente que não chipa os dois Então sei lá Mas eu achei bonitinho Foram os três volumes, esses volumes foram lançados em 2017 Não sei como que está para encontrá-los atualmente aí nas bancas de revistas Ou até mesmo em sites da internet Eu gostei bastante Eu gostei bastante e vou continuar lendo Já estou aqui com os volumes 7 Que é a Apatia 8 Terrível Obsessão Eu tinha até parado de fazer os vídeos da Turma da Mônica Por causa desse volume que eu não estava achando E 9 O Sumiço de Cebola Opa E já tem os outros ali Então em breve eu retorno para conversar com vocês Sobre esses três volumes aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Um beijo para todo mundo E até mais Tchau, tchau Tchau